Música Oi criança, tudo bem com você? Hoje a nossa aula é muito legal Sabe o que a gente vai aprender hoje? E misturar as cores Mas primeiro vocês vão assistir um vídeo Para ensinar vocês a misturarem as cores Para vocês verem qual é a cor que fica quando se mistura Vamos assistir o vídeo? Música Viu? Que legal quando se mistura as cores Nossa atividade é no livro de matemática Na página 56 Tá vendo aqui que tem duas luzes? Aí a pergunta é Você sabe qual cor podemos formar quando misturamos o azul e o amarelo? Você vai fazer essa mistura aí na sua casa Para descobrir qual é a cor que fica Se a gente misturar o azul com o amarelo Para saber qual é a cor que vai ficar E embaixo está escrito Pinte o quadrinho Com o nome da cor que você formou Vamos misturar essa tinta Para saber qual é a cor que dá Azul e amarelo? Vamos lá? Vamos misturar então A cor amarela e a cor azul Para a gente ver qual é a cor que vai dar Ó Vamos pôr um pouquinho de cada um aqui Um por cima da outra Aí a gente mistura 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 Olha a cor que ficou Que cor é essa? O verde Formamos a cor verde Criança Você viu que legal Misturando as cores Que legal Qual que é a cor mesmo Que a gente conseguiu formar Misturando o azul e o amarelo? A cor verde Isso mesmo Então no quadradinho embaixo Nós vamos pintar o quadradinho Que está escrito E estar da cor verde Quero que você faça essa experiência Aí na sua casa Registre e me mostre Quais foram as cores que você formou Combinado? Um grande beijo para você Até a nossa próxima aula Tchau 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 Tchau, tchau.